Eu vejo as luzes Que me tortura e me devora Tirando as cores do meu viver Quando amanhece o sol se abre Secando as cores do meu jardim O vento soltra fazendo rimas Que até parece chorar por mim Me faz lembrar as manhãs geladas Que eu me aquecia no seu calor Vem a saudade e me aborrece Num turbilhão de tristeza e dor Por Deus confesso que não aguento Viver assim nesta solidão Você pra mim é como uma estrela Que dá o brilho na escuridão Se for preciso dou minha vida Para salvar o meu coração Eu só não quero morrer sozinho Curtindo as dores de uma paixão Por Deus confesso que não aguento Viver assim nesta solidão Você pra mim é como uma estrela Que dá o brilho na escuridão Se for preciso dou minha vida Para salvar o meu coração Eu só não quero morrer sozinho Curtindo as dores de uma paixão